O Botafogo ficava. Pra você que jogou com a camisa do Botafogo, primeiro de tudo, antes de te falar de como era ali na beira do campo, mas você jogou com a camisa do Botafogo. Viu o Botafogo fazendo uma campanha legal no Brasileiro. Ficou com a sensação de que era o ano do Botafogo, 2023? Então, é... Eu, digamos assim, estava fora, acompanhava muito da arquibancada ali, né? Por ser um... profissional do clube, né? Estava ali como treinador da equipe B. Então eu acompanhava muito e tinha um pouco essa percepção, assim, sabe? Porque a gente via que estava em conexão, né? A equipe estava fazendo um campeonato, assim, bastante interessante. E aí acontece tudo isso que você falou, né? Primeira saída do Luiz, aí que entra, digamos assim, eu entro nessa história, né, da equipe profissional, e aí eu sou chamado pra fazer parte da comissão, né? Como auxiliar do clube. E nesse momento veio o Caçapa, né? Que era o auxiliar lá do Lyon, mas que tinha essa relação por causa dos clubes, né? Da Rode. Então, o fato do Caçapa estar de férias aqui no Brasil fez com que ele pudesse estar com a gente aqui nesse momento como um treinador emprestado, né? E encaixou bem, porque assim, o Caçapa é um cara fora de série, sabe? Uma pessoa que eu falar aqui do Caçapa eu posso até ser pouco que eu posso dizer dele em relação ao que ele é como pessoa, entendeu? E se eu não me engano, o Caçapa chega, sei lá, não lembro o dia da semana exato, mas ele chega tipo sexta e tem um jogo domingo, ele... Ele chegou no sábado fim da tarde no Rio. E o jogo era domingo, não era isso? Então ele não teve tempo de treinar, não teve tempo de ver os jogadores? Não, o que aconteceu... E como é que foi o seu papel com isso? Você conversou com ele? Na quinta-feira o Botafogo jogou pela Sul-Americana que foi o jogo da despedida do Carly e a saída do Luiz Casso na sexta de manhã ele faz o anúncio da saída. E eu tava fazendo um jogo treino com o Olaria se não me engano com o time B. Acabou o jogo treino eu fui chamado ó, você tem que ir lá pro CT do profissional que você vai dar o treino lá no período da tarde. Eu falei, tá bom. Peguei minhas coisas almocei ali no no Newton Santos e fui pro Lonié. Até então eu não sabia do Caçapa porque eles só falaram ó, como o Luiz saiu nós vamos precisar que você dirija a equipe no jogo contra o Vasco que era domingo. Acabei dando treino pros não relacionados tranquilo. Quando acabou o treino eu fui chamado pelo diretor né, do clube falou ó o John conversou comigo e mostrou aí uma ideia interessante de trazer o Caçapa pra trabalhar com você nesses dias tal. Falei, tranquilo tô aqui pra ajudar o clube e nós vamos nós vamos dar o nosso melhor. Já falei por telefone com o Caçapa só que o Caçapa ele era de uma cidade interior de Minas se não me engano Lavras falou, pô eu tenho que pegar quatro horas de estrada pra ir a Belo Horizonte e vir depois ir pro Rio. Daí nós estávamos em dúvida se faria o treino no sábado de manhã ou à tarde na situação dele de repente conseguir chegar pro treino no fim ele não chegaria treinamos mesmo pela manhã aí dei o treino preparei a equipe pro jogo do domingo na minha concepção ali de equipe né quando ele chega eu vou pro hotel ele ficou no mesmo hotel que nós concentramos e aí foi quando nós de fato nos conhecemos porque eu eu tinha amigos em comum com ele assim e as pessoas me falavam muito bem dele né e aí conversamos falei sobre o time ele falou ó o que você fez vamos só esperar e vamos vamos pro jogo nesse jogo contra o Vasco vocês dão chance por exemplo um cara que não vinha sendo muito utilizado ele entra e faz o gol que é o Carlos Alberto e eu lembro ter uma imagem até que eu acho que o Caçapa vai e te abraça foi por isso que você relacionou o Carlos Alberto assim eu imagino que ele tenha um cara olhando ali o jogo ele tava ali comandando mas ele te ouvia bastante foi você que sugeriu a entrada do Carlos Alberto porque chovia naquele dia precisava de força ofensiva foi você? então por exemplo assim como eu falei ele chegou no sábado ele não conhecia o pessoal né o Caçapa e aí todas digamos assim as estratégias ali em relação ao jogo do Vasco foi do que eu fui falando pra ele né porque ele que tava como o treinador da beira do campo e as alterações tudo eu fui passando de acordo com aquilo que eu já conhecia porque o Carlos Alberto como ele não era muito usado em vários momentos ele foi treinar comigo na equipe B foi fazer jogos treinos na equipe B pouca gente sabe disso mas muitos jogadores que estavam em elenco principal quando não era usado eles iam pra equipe B e o Carlos era um deles e eu percebi assim poxa um cara rápido um cara com uma boa qualidade de finalização e aí quando surge a possibilidade no jogo né nós távamos vencendo um a zero e ali começou a dar espaço pra uma transição eu falei é o Carlos Alberto não essa daí tem que que dá uma chance pra ele e graças a Deus ele entrou fez o gol e aí ele começou o que começou a crescer ele nos trabalhos ele sempre foi um cara que treinou muito bem o pessoal mesmo falava isso só que você tem um treinador com um olhar pra alguma situação quando vem o treinador você tem uma outra situação então é e em razão da falta de alguns atletas naquele momento por exemplo o Vitor Sá tava com um problema no pé tinha mais um atacante que não pôde jogar então ali foi uma oportunidade pra ele e ele agarrou bem tanto é que depois em seguida aí o Cláudio foi conhecendo o grupo mas sempre nós buscando essa interação né de conexão entre eu e ele de falar de conversar e aí nós tivemos êxito nos quatro jogos que ele estava aqui à frente você chegou a achar você chegou a achar ótimo você achou que em algum momento o Cláudio Caçap ia ser efetivado porque assim o Botafogo tava ali numa não porque venceu acho dois ou três jogos por dois a zero seguidos os quatro foram por dois a zero só que quando assim eu não lembro se foi já nos primeiros dias ele falou Lúcio eu vim só pra ficar até tal dia então acho que eu vou ficar uns quatro no máximo cinco dias ah não sabia tal foi essa a informação que ele me passou ele falou não porque eu preciso me apresentar lá no Lyon tal dia e eu acho que nesse período eles já vão contratar porque ele tinha um pouco mais dessa conexão com o pessoal né da acho que da Eagle com o próprio John né que passava as informações a ele e aí ele falou vou ficar até tal jogo e aí realmente o que aconteceu quando nós fizemos o jogo se não me engano lá da do Patronato que foi o jogo lá na Argentina ele falou eles estão contratando o treinador e aí saiu a notícia do Bruno Laje tanto é que nós imaginámos que ele fosse pra Argentina pra assistir o jogo ele acabou vindo mas assistiu aqui do do Rio mesmo né pela televisão e ali foi onde o Claudio falou ó eu tenho que me apresentar daqui uns três dias lá na França e acabou voltando né pra Europa aí e é um cara assim que eu tenho um carinho enorme a gente volta e meia se fala ainda assim torço muito por ele e acabou esse corte então calma aí antes de eu ir embora não esquece de se inscrever no canal ativar o sino da notificação deixar o seu like o seu comentário e claro seguir as nossas redes sociais a gente está no arroba fora do jogo em todas as redes sociais mas pelo visto estão expulsando então vai me ajuda aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri